ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Casos de estupros contra mulheres crescem na capital. Em alguns deles, as agressões ocorrem mesmo com a medida protetiva imposta pela justiça. Nossos repórteres mostram a situação do desmatamento na estrada de Balbina. O caso foi denunciado por um advogado. Homem morre em acidente de trânsito na zona leste de Manaus. Preço da gasolina está mais baixo em alguns postos da capital, mas os descontos devem durar por pouco tempo. E você vai ver a preparação de mestres, salas e porta-bandeiras para o carnaval desse ano. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, muito boa tarde para você. O número de casos de estupros contra mulheres cresceu nos últimos anos. Em alguns deles, nem a medida protetiva imposta pela justiça impede o agressor de cometer o crime. Veja na reportagem. Porque homem nenhum é dono de mulher, entendeu? A revolta é de uma mulher estuprada pelo ex-companheiro. Nem a medida protetiva imposta ao estuprador o impediu de cometer o crime. Eu vim procurar as autoridades competentes, né? Porque eu já vim sofrendo uma série de agressões físicas, verbais, tem medida protetiva. Diariamente, mulheres de todas as idades são estupradas, a maioria por ex-maridos ou conhecidos. Estupros cometidos por desconhecidos da vítima também acontecem. Mas nesses casos, o perfil do agressor é de alguém com problemas psicológicos, um psicopata. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, houve um aumento no número de estupro contra mulheres em 2018. Foram registrados 778 casos. O número maior que em 2017, que foram os 726. Para a polícia, o que pode estar relacionado a esse crime é o machismo. O aumento que houve nos casos de estupros geralmente são referentes à violência doméstica. Tanto crianças e adolescentes que realmente começaram a denunciar mais, até por orientações escolares, né? Quanto pelas mulheres casadas que elas até então não sabiam que elas podiam dizer não e ter sexo no momento que elas quisessem. Este tipo de crime ainda é subnotificado. Na maioria dos casos, as mulheres têm medo de denunciar o agressor por serem ameaçadas. Outras se sentem constrangidas e culpadas. Às vezes ela já era estuprada há muito tempo, mas não tinha a ciência que estava acontecendo com ela. E agora não, agora ela sabe o que é violência sexual. O Código Penal classifica o estupro como uma forma do homem constranger a mulher ou obrigá-la a praticar sexo com ele. A pena para este crime é de 6 a 10 anos de prisão. Vítimas de estupro podem procurar qualquer delegacia. A identidade é mantida em sigilo. E todas passam por acompanhamento especializado. Na noite desta sexta-feira, usuários do transporte coletivo tiveram momentos de terror na zona oeste da capital. Grupos rivais que pretendiam cometer arrastões dentro de um ônibus entraram em confronto em meio aos passageiros. É isso mesmo. Quatro pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Passava das 10 da noite quando o tiroteio foi registrado neste ônibus que faz o trajeto até o Conjunto Residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus. O coletivo estava lotado, mas isso não impediu a ação dos infratores. Segundo testemunhas, um grupo de criminosos entrou no Terminal 1. Quando o coletivo passava na Avenida Torquato e Tapajós, no cruzamento com a Max Teixeira, um segundo grupo de bandidos entrou no ônibus e exigiu que o motorista desviasse a rota. Foi o momento em que houve o confronto entre os bandidos. Foi ali na igreja Batista, eles anunciaram e mandaram vir pelo porto. Aí mandaram diminuir a velocidade e pronto, e vieram assaltando todo mundo. Aí quando chegou aqui, mandou parar e abrir as portas e desceram. Aí estão aí nesse mato aí. O tiroteio aconteceu na Avenida Santos Dumont, que fica na zona oeste de Manaus. Pelo menos nove bandidos participaram da troca de tiros no coletivo. Eles seriam integrantes de facções rivais, segundo a polícia. Fizemos o cerco, né? Estamos aí, já avisamos os S.A.s da Otecicões, né? Para que fiquem atentos, né? Em relação a feridos que possam aparecer nos hospitais, nos UPAs, né? Que atendem a nossa área aí. Três criminosos e um passageiro foram baleados. O bandido que morreu foi identificado como Gabriel Oliveira Silva, de 18 anos. Ele foi reconhecido por familiares que estiveram no local. O passageiro ferido na cabeça pelo estilhaço de um tiro de arma caseira foi levado ao hospital e passa bem. A dupla de criminosos baleada fugiu por esta área de mata, que fica próxima ao Aeroporto Internacional de Manaus. Até agora, nenhum dos outros suspeitos foram localizados. E um mecânico foi assassinado no bairro de Flores, zona centro-oeste aqui de Manaus. Ele foi atingido com um tiro no olho depois de ser acusado por um cliente em um bar de ter roubado um aparelho de telefone celular. Alexandre Trivelato tinha 41 anos. Ele bebia em um bar no bairro de Flores, zona centro-oeste de Manaus, na companhia de um amigo. Um cliente acusou o mecânico pelo sumiço de um celular. E durante a madrugada, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima, cobrando pelo celular. Eles passaram, revistaram o meu irmão e outras pessoas que estavam com ele, mandaram que ele saísse de lá, que fosse embora. E quando voltaram, relataram. Por que você não foi embora? Não mandei você embora? Aí foi o que aconteceu, que atiraram no rosto dele. Durante a cobrança pelo celular, Alexandre negou que estava com o aparelho. Em seguida, foi atingido com um tiro no olho. A vítima não resistiu. Segundo testemunhas, os dois homens na moto falavam espanhol e são frequentadores do mesmo bar. De acordo com as testemunhas, eles falaram espanhol, eles andavam numa moto de modelo Yamaha Faze, 250, e sem capacete. Pouco se importava com quem ia ver, com quem ia ter testemunho ou não. A delegacia de homicídios deve tratar do caso. E nesta sexta-feira, um jovem de 13 anos de idade foi encontrado morto com um ferimento na cabeça em uma comunidade rural aqui da capital. O rapaz voltava de uma pescaria com o irmão quando foi atingido. O caso aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona rural de Manaus. Segundo familiares, a vítima tinha acabado de voltar de uma pescaria com o irmão. Testemunhas relataram que viram um homem se aproximando do jovem enquanto eles atracavam na comunidade. Para a família, esse desconhecido seria o responsável pela pancada na cabeça do jovem. Aquilo não foi, digamos assim, uma agressão por material cortante, entendeu? E sim, infarte. Vamos supor, um remo. Uma remada na cabeça do rapaz, na horizontal, que veio a provocar um afundamento, um corte na cabeça dele. O rapaz foi identificado como Roger Fernandes Lima, de apenas 13 anos. A polícia civil investiga a motivação e autoria do crime. A seguir, nossos repórteres mostram a situação do desmatamento na estrada de Balbina. O caso foi denunciado por um advogado. É o que você vê depois do intervalo. O caso foi denunciado por um advogado.